Em um dos destinos da Rota do Chimarrão, na Agroindústria Coutinho, nós aprendemos a fazer um bolo de erva mate. Confira! A Agroindústria Coutinho é um dos destinos da Rota do Chimarrão. E aqui nós vamos aprender a fazer uma receita que tem tudo a ver com a bebida mais tradicional dos gaúchos, mas não é chimarrão. É um bolo de erva mate. E quem vai nos ensinar essa receita é a Marilene Coutinho Mês, proprietária aqui da Agroindústria. Marilene, essa receita é a atração entre os visitantes do roteiro? Com certeza, né? O pessoal gosta de vir experimentar, né? Que é um bolo bem caseiro, colonial, né? Que é preparado sempre no dia ou no dia antes, quando vem de manhã o pessoal cedo, né? Ou de tarde, né? Que participam, né? O pessoal vem aqui, visita e já degusta um bolinho de erva mate. Isso, exatamente. E como é que é a aceitação normalmente do bolo? Que ele é bem diferente, né? Bem típico aqui da região, especialmente aqui do sul do Brasil, que a gente está acostumado tanto a tomar o chimarrão. Mas esse bolo, ele acaba sendo uma novidade, né? Muita gente não conhece ainda. É, tem pessoas que estranham, né? Ele é um pouquinho mais áspero do que o outro, por causa da própria erva mate, né? Mas é bom, o pessoal gosta, né? É uma coisa diferente a ser servido, né? A mostrar, a divulgar que a própria erva do chimarrão também é feito o bolo da erva mate. E como a gente já comentou também no programa, que a erva mate também tem muitos benefícios à saúde, é uma forma de aproveitar, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Marilene, e de onde vem essa receita? Vem da... o pessoal da EMATER, anos atrás, já a gente vem trabalhando, né? Vai se especializando um pouco mais em cima disso, né? E aí tu vem produzindo e invasando com mais facilidade, né? Vocês têm aqui agroindústria há 10, 11 anos, né? Como é que é a produção de vocês aqui? Praticamente é quase toda a produção própria, né? Eu e meu marido que trabalhando e aqui dentro é só eu que trabalho, né? E na moça, então, ele ajuda e aqui dentro fica a gente mesmo produzindo e invasando, né? Só para explicar melhor um pouquinho, esse bolo vocês fazem sob encomenda, né? Fazem aqui para os turistas também que vêm aqui visitar. Mas, na verdade, o foco são compotas e doces em conserva, doces em geral. Tudo frutas da época e as conserva também, né? Produzidos aqui e invasados, tudo sempre fresquinho, né? Então tá, Marilene, vamos começar então essa receita? Vamos lá! Anote os ingredientes para fazer o bolo de erva mate 6 ovos 6 colheres de açúcar 1 pitada de sal 1 colher de água 4 colheres de farinha de trigo 3 colheres de erva mate e 1 colher de fermento em pó Então, para começar, são 6 ovos inteiros, né? Para bater com quais ingredientes? Com 1 pitada de sal Vamos fazer bem o bolo da vovó, né? E 1 colher de água Cada um sabe a medida E aí a gente põe para bater E deixa bater até espumar bem espumado, né? Vamos fazer Adicione 6 colheres de açúcar E bata mais um pouco Assim ele tá bem espumado, ó Ele tá pronto daí Tá bem cremoso, né? Vou peneirar agora a farinha Peneiro direto no bolo, né? São 4 colheres Bem cheias Bem cheias Aí peneiro um pouco ela Misturo Um pouco da farinha Agora eu vou peneirar a erva mate Que vai vir Que é a mesma do chimarrão, então Aí vamos botar junto As 3 colheres junto com o restante da farinha Vou tomar um pouquinho que faltou Um pouquinho de fermento Mínima coisa só pra Pra dar uma segurada no bolo Batei o restante Vamos misturar Ele fica uma massa bonita Uma massa fofa Parece que não Que não vai dar ponto, né? Mas Agora nós vamos colocar na forma Eu pode ser untada Eu coloquei um papel, né? Sempre coloco um papel manteiga, né? Que daí é mais fácil pra desenformar Aproveita toda a massa E é bem rápido de fazer, né Maria? É rápido mesmo, ó A gente dá uma chacoalhada no bolo Na massa Antes de botar no forno, né? Agora nós vamos colocar no forno A uns 15, 20 minutos Em 180 graus Bom, pra gente fazer a degustação Então eu vou convidar a Lissandra Rebelato Que é extensionista rural da Ematera Aqui do município de Venâncio Aires Lissandra, vocês estão realizando um trabalho muito importante Aqui em relação ao turismo, né? A rota do chimarrão E a erva mate, né? Que é tão forte aqui na região Sim, é isso aí A gente vem trabalhando Fazendo uma parte bem intensiva Com a parte do turismo Que Venâncio Aires tem um potencial muito grande nisso Valorizando os agricultores também E valorizando a própria erva mate Que é o forte aqui da Venâncio Aires O potencial medicinal E também econômico A gente pode servir Ele com geleia Ou sem Mas não é necessário Ser a de morango, né? Pode ser qualquer uma outra Que é fruto daqui Produzido na casa, né? Vamos ver o que vocês acharam Do bolo de erva mate Muito bom Experimenta ele puro E com a geleia Com a geleia também ficou uma delícia Eu também gosto muito Ele é bem diferente Ele é um pouco mais áspero, né? Como a gente diz É um bolo mais áspero Mas é muito bom É muito macio, né? Está aí, Thaline Mais uma alternativa de bolo saudável Com esse ingrediente Tão tradicional da nossa terra É, Marco Um bolinho de erva mate Com um bom chimarrão Fica uma combinação perfeita As nossas receitas E também as reportagens Estão no endereço Youtube.com.br Ematerrs E agora Você também pode assistir O programa Rio Grande Rural Na íntegra Pela internet Através da TV Emater Acesse tv.emater.che.br E aí E aí E aí